Saudações zoológicas, novamente, essa é a disciplina de zoologia para ciências naturais da Universidade de Brasília. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a evolução e a diversidade do nosso grupo, do grupo dos mamíferos. Bom, acho que o ponto mais importante para a gente entender a evolução dos mamíferos é perceber que nós evoluímos num cenário de competição ferrenha contra dinossauros. Répteis muito maiores do que nós, né, essa é a que a gente pode chamar de réptil, né, a gente sabe que é um grupo parafilético dos répteis. Então, animais muito maiores do que nós e com uma capacidade, uma competência competitiva muito maior do que a nossa. Nós, então, tivemos que nos adaptar a viver à margem desse grupo aí por alguns milhões de anos. Isso significou viver durante a noite. Na maioria dos casos, viver durante a noite. Bom, então quais são as principais características distintivas dos mamíferos? Com relação aos dentes, nós somos heterodontes, o que oferece a gente a capacidade de mastigar o alimento. Cada dente é diferente do outro. Esses dentes também são trocados uma vez na vida e estão restritos apenas ao osso dentário na maxila inferior. Isso libera outros ossos que compunham a maxila para isso que vai aparecer aqui na frente, os ossículos do ouvido médio. Com relação à pele, nós temos glândulas mamárias para nutrir a prole. Nós temos glândulas sudoríferas para controlar a nossa temperatura interna, glândulas sebáceas para lubrificar e untar nossos pelos, deixando eles mais brilhantes, e glândulas odoríferas para comunicação entre os mamíferos. Nós vamos ver que o olfato nos mamíferos é bem desenvolvido. Além disso, nós temos uma palma, tanto da mão quanto dos pés, bastante queratinizada, proteção contra o atrito com o solo, e pelos para termorregulação. Em relação aos sentidos, nossos ouvidos têm três ossículos capazes de amplificar o som. O som também, quando chega, ele é direcionado para dentro do tímpano, em direção ao tímpano, através de um pavilhão auditivo. Nossos narizes são dotados de ossos turbinais, capazes de perceber melhor o cheiro. Então, esses ossos são cobertos com o epitélio olfativo, aumenta a coidade olfativa. E nós temos um telencefalo altamente desenvolvido, capaz de processar todas as informações. Aqui está um exemplozinho de heterodontia, os dentes divididos em incisivos para cortar o alimento, caninos para perfurar o alimento, premolares para um processo inicial de mastigação, molares para um processo final de mastigação. Alguns desses dentes vão ser perdidos, outros vão ser aumentados em termos de tamanho ou número, dependendo do grupo que a gente estiver falando daqui para frente. Além disso, os dentes desenvolvem algumas outras finalidades. Por exemplo, nos porcos, os dentes podem servir para caçar atrás de tubérculos, nas morsas, para ajudá-las a subir na banquisa de gelo, e nos narvais, para lutar entre os machos pela supremacia com uma fêmea. Outra coisa interessante que aparece nos mamíferos são os adornos cefálicos. Os cornos, que são adornos em geral únicos, não ramificados. Há exceções para isso, mas eles sempre são um osso contíguo ao crânio do animal. Eles não são caducos e eles são vestidos, recobertos com queratina, aqui uma substância parecida com a nossa unha. É o caso dos búfalos, é o caso das vacas, carneiros, a maior parte dos animais que vocês conseguirem pensar aparentados a esses aí. Do outro lado, nós temos chifres, chifres em geral ramificados, chifres que são caducos, eles são um osso à parte do próprio crânio, eles caem uma vez por ano ali, os animais podem trocar esses chifres, e eles não são recobertos com queratina, eles são cobertos com pele e, muitas vezes, inclusive pelo começo do desenvolvimento. Então, quem tem chifres verdadeiros, cervos, viados, renas, alces... Tem alguns outros adornos cefálicos diferentes, nós temos essas claves aqui da cabeça da girafa, isso não é nenhum chifre, nenhum corno, e nós temos os cornos pilosos, os rinocerontos aqui, é uma modificação de um pelo altamente queratinizado, mas que não tem osso por dentro, daí não é um corno propriamente dito. Dois processos importantes na evolução dos mamíferos foram adaptações à cursorialidade, que fazem com que esses animais estiquem cada vez mais a perna, tocando o solo com uma porção menor do membro. Os animais plantígrados, os mamíferos plantígrados, pisam no chão do calcanhar até o dedo, é o nosso caso, os digitígrados encostam apenas do começo à ponta do dedo no chão, é o caso, por exemplo, dos gatos, e os ungulígrados, com a perna mais longa de todas, que tocam apenas a ponta dos dedos e as unhas aqui no chão, é o caso, por exemplo, dos carneiros. Outra especialização, outra adaptação é a especialização alimentar. Você vai ter incisivos grandes nos roedores, você vai ter molares bem desenvolvidos nos pastadores herbívoros, você vai ter caninos grandes nos carnívoros, uma série de modificações na heterodontia para permitir a esses animais uma dieta mais especializada e menos competição alimentar. Bom, em termos de diversidade, então, nós temos três grupos principais. Primeiro, todas aquelas sinapomorfias dos mamíferos, que eu acabei de apresentar para vocês, e o grupo mais basal de mamíferos, então, os monotremados, ornitorrímicos e éctinas. Depois, nós temos os mamíferos placentários, que já são vivíparos. Entre eles, nós temos os marzupiais, com um útero bifurcado e um marzúpio, e os eutéria, com uma placenta verdadeira. Bom, os monotremados, então, são mamíferos ovíparos ainda, só dois animais aí, as éctinas, esse bichinho aqui, é um comedor de formigas, de pupins, com uma defesa aqui por esses pelos modificados nas costas. E os ornitorrímicos, animais aquáticos, eles medem aí menos de meio metro, são bichos relativamente pequenos, apesar do imaginário popular, tem um esporão venenoso na pata posterior, o macho. Bom, com relação aos marzupiais, animais com útero bifurcado, o desenvolvimento é dividido em três fases, três partes. Primeiro, o óvulo se desenvolve dentro do útero, passado alguns dias, ocorre o parto de um filhote ainda muito pequenininho, muito dependente da mãe. Esse filhote vai sair de dentro do útero da mãe, vai se arrastar ali pelos pelos da mãe, até entrar dentro da bolsa, entrar dentro do marzúpio, onde ele vai encontrar o mamilo livre, e vai começar a mamar e se desenvolver dentro do marzúpio na segunda fase do desenvolvimento. Na terceira fase do desenvolvimento, ele já pode sair do marzúpio, mas ele ainda é dependente da amamentação da mãe. São animais com distribuição conhecida como australiana, no caso dos coalas, demônios da Tasmânia, numbat, vombat, cangurus em geral. Há uma grande diversidade de mamíferos marzupiais na Austrália, mas não podemos esquecer que também existem espécies neotropicais, como as cuícas, os gambás. Bom, agora falar um pouco da diversidade dos mamíferos placentários verdadeiros, para fechar a nossa aula. Está aqui uma grande lista de ordens de mamíferos, com o número de espécies que elas contemplam, e se exemplos de animais dessas ordens, e se elas ocorrem ou não no Brasil. Eu vou focar nas ordens mais numerosas que ocorrem aqui no Brasil. Bom, vamos começar pelos mais numerosos de todos os roedores, animais com os dentes incisivos bem desenvolvidos e com crescimento contínuo, se alimentam frequentemente, principalmente de grãos, mas existem variedades aí dentro. Nós temos desde os maiores roedores do mundo, que é a nossa capivara, até os camundonguinhos, provavelmente dos menores mamíferos que existem aí, passando pelos esquilos, passando pelos ratos, passando pelos castores. Bom, a nossa ordem, então, nós como mamíferos, pertencemos à ordem primates, são os mamíferos capazes aí de trepar em árvores e com polegadas opositores, na maioria dos casos. Vamos dar uma olhadinha nesses bichos. Bom, o grupo mais basal, ainda primatas na sua maioria noturno, são os prossímios, os lêmures estão aí nesse grupo, esse bonitinho aí que está na foto é um tárcio das Filipinas. Já dentro dos grupos dos primatas propriamente ditos, dos símios, nós temos os primatas catarrim, que são os primatas do novo mundo, no caso, um micoleão dourado aí, e os primatas platirine, os primatas do velho mundo. Esse é um macaco japonês, é um dos bichos que eu acho, tem estudos fantásticos sobre a capacidade de inteligência desses animais. Já entrando, dentre os platirine, nós temos o grupo dos hominini, que são os macacos sem cauda. Temos os gibões, o grupo mais basal, e, em seguida, os orangutangos, está aí, esse rapaz pensativo aí na foto. Outro dos meus primatas preferidos, está os bonobos, numa das suas atividades preferidas, que é fazer sexo. Vocês reparam que faz bastante parte do cotidiano deles, atividade sexual. São animais que a vida social é muito pautada pela vida sexual também. Então, está um casal aí acasalando com o filhotinho. A fêmea está com o filhotinho, não come enquanto acasala, enquanto come também. E, para fechar, o meu primata, o meu menos preferido de todos, os humanos, também somos primatas desprovidos de uma cauda. O segundo grupo mais numeroso de mamífero, com para lá de mil espécies, é o grupo dos morcegos. Eu coloquei só essa foto, porque eu achei muito simpático esse morceguinho, mas existe uma diversidade muito grande de morcego, com papéis ecológicos os mais diversos, que vocês puderem imaginar. A principal característica é a modificação do membro anterior, dos braços, numa asa, usando aí os ossos dos dedos. O grupo dos carnívoros, incluindo canídeos, felinos, mustelídeos, que são as lontras em geral, procionídeos e ursídeos também. Esqueci de incluir uma figura de uma foca aqui, que é otariíde. Duas famílias também bastante diversas, principalmente perissodáctila, animais ungulados, que pisam com um número par de dedos no chão, com quatro dedos, no caso dos hipopótamos, ou dois dedos, no caso dos porcos, carneiros, vacas, liamas, girafas, camelos, tá? E perissodáctila, animais que pisam com um número ímpar de dedos no chão, por exemplo, três dedos, rinocerontes e antas, ou um dedo só, zebras, cavalos e asnos. O grupo dos cetáceos, dividido em dois grupos aí, odontoceto, os cetáceos com dentes, e misticetos, os cetáceos com barbatanas, para filtração de planta. Então, a barbatana é uma estrutura de queratina no interior da boca, não é a nadadeira aqui, não, tá? E por fim, o grupo dos sireneos, o grupo dos peixes boi. Era mais ou menos isso que eu precisava apresentar, essa foi a nossa última aula do curso de zoologia para ciências naturais, eu espero que vocês tenham gostado, e nós nos vemos na prova agora. Até mais!